Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem, bacalinha rojão, traz a senha do ronco, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem, bacalinha rojão, traz a senha do ronco, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Empresários, políticos e artistas de ambas nacionalidades participaram em esta feijoada Contamos com o apoio do Grupo Brasil, que são 52 empresas registradas a este grupo E algumas empresas que são peruanas e também nos apoiam Vem, bacalinha rojão, traz a senha do ronco, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem, bacalinha rojão, traz a senha do ronco, PT, decoração